Olá, neste domingo, 38 milhões de pessoas voltarão às urnas para definir o futuro prefeito em 57 cidades. Como se costuma dizer, segundo turno é uma nova eleição. Alianças até improváveis tomam corpo, candidatos sobem o tom e a disputa pelo voto é praticamente no corpo a corpo. Hoje, o De Olho no Voto, uma parceria da TV Cultura com o Estadão, vai analisar o cenário nas 18 capitais onde haverá segundo turno. Mais uma vez, estão comigo os jornalistas Vera Magalhães e Tiago Dantas. Antes de vermos os números mais recentes da Pesquisa das Pesquisas, o coordenador deste trabalho inédito no Brasil, o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda, explica a matemática que pode determinar o resultado das urnas. Estamos na antivéspera da eleição. Até domingo, mais pesquisas serão publicadas e nossa Pesquisa das Pesquisas com certeza vai sofrer alterações. Muitas capitais já apresentam um quadro bem definido, bem consolidado, com poucas chances de mudança. Mas há outras onde as disputas merecem ser acompanhadas de perto, com muita atenção. Intervalos de seis pontos ou menos entre os candidatos situam essas cidades numa zona amarela, pois estão sujeitas a mudanças de última hora, que podem inverter a sorte dos competidores. Dois fatos justificam essa observação. O primeiro é que ainda há um potencial elevado de volatilidade. Na maioria das capitais, cerca de 15% dos eleitores dizem que ainda podem mudar o seu voto até o domingo. Em segundo lugar, mas não menos importante, o fato é que nenhuma pesquisa conseguiu captar o que seria a abstenção recorde do primeiro turno, e muito menos conseguirão agora. O problema é que a abstenção não se verifica de forma homogênea no conjunto do eleitorado. Por isso, ela afeta de forma diferente os candidatos, e pode alterar os resultados das disputas ali, onde os números se apresentam mais apertados. Olá, Tiago. Olá, Vera. Antes da gente discutir essas considerações, eu queria trazer uma informação que tem a ver com o que disse o Lavareda. No primeiro turno, a consultoria Ideia Big Data fez uma pesquisa pós-resultados e perguntou quando é que as pessoas definiram o voto. 38% disseram que definiram antes do horário eleitoral. 18% definiram depois do horário eleitoral. Mas talvez a informação mais relevante aqui é que 10% definiram no dia da eleição, Vera. Exato. Ainda tem uma certa volatilidade de votos, como ele falou, uma grande indefinição em alguns lugares, mas eu acho que esse aspecto da abstenção é o mais importante de todos. E ele diz respeito, principalmente, a quem tem a concentração do seu eleitorado nos eleitores mais velhos, nas faixas etárias mais altas, que são aquelas mais propensas a não ir votar no dia da eleição por conta da pandemia. A gente já teve uma grande, taxa de abstenção no primeiro turno maior do que em eleições anteriores e no segundo turno ela pode crescer, dado o fato de que nós estamos vivendo um aumento de casos de Covid-19 em todo o Brasil. Então, muitas vezes, quem foi votar no primeiro turno pode deixar de votar no segundo pelo fato de os hospitais estarem começando a apresentar uma lotação maior, de conhecerem muita gente que está contaminada, que pegou a doença. Eu acho que esta onda de agora tem esse fato, está mais próximo, todo mundo conhece mais pessoas que estão pegando, porque está mais espalhada ali e gente que estava se cuidando e deixou de se cuidar e que ficou exposta ao vírus. Então, eu acho que a abstenção é um fator a ser muito bem observado, principalmente por parte daqueles candidatos que têm uma certa vantagem nas pesquisas, mas que têm um eleitorado mais velho, como é o caso aqui de São Paulo, do eleitorado do prefeito Bruno Covas. Soma-se a isso, Tiago, um efeito que eu chamo de Hillary Clinton, que no segundo turno às vezes acontece do eleitor achar que o seu candidato já ganhou, ah, não vou nem votar, porque já está decidido. E isso pode, esse voto pode fazer diferença. É, até nesse cenário de proximidade que as campanhas têm, todo voto vai fazer diferença, não tem essa de as pesquisas, tirando um ou outro estado, uma ou outra cidade, as pesquisas não estão mostrando grandes vantagens, cenários já definidos. A gente está há dois dias, estamos na sexta-feira, mas ainda tem uma situação aberta para os competidores. E será que muita coisa mudou na corrida do segundo turno desde a semana passada? Vamos conferir a partir de agora com a Pesquisa das Pesquisas, que agrega todas as pesquisas registradas na Justiça Eleitoral. Pelo QR Code aqui na tela, você confere os dados completos e a metodologia. As informações também estão no blog eleiçõescomlavareda.com.br Vamos direto para a região norte, vamos conferir a situação em Belém. Em Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, tem 51% dos votos, delegado federal Egutti, do Jota, tem 49%. Essa vantagem do Edmilson já foi um pouco maior, né? A gente vai para a reta final da votação com uma disputa aberta. Aberta, totalmente aberta. Pode haver aí uma virada. O PSOL vive uma situação contrária da daqui de São Paulo, né? Ele liderou lá o tempo inteiro e agora está vendo o adversário chegar. Aqui o Boulos veio numa onda crescente até o final da campanha. Vamos agora aqui para a Boa Vista. Em Boa Vista, o quadro já é um pouco diferente. Arthur Henrique, do MDB, lidera com 79% e Otassi Nascimento, do Solidariedade, tem 21%. Vamos conferir a situação em Porto Velho. Hildon Chaves, do PSDB, lidera com 60%. Cristiane Lopes, do PP, tem 40%. Aqui no Acre, a capital Rio Branco, a disputa está da seguinte forma às vésperas do segundo turno. Tião Bocalon, do PP, tem 70%. Socorro Nery, atual prefeita, do PSB, tem 30%. Esse caso é engraçado, né? Porque diante do fracasso no primeiro turno, de não conseguir eleger ninguém em cidades relevantes, o Jair Bolsonaro abraçou, né? O Tião Bocalon ali nesse segundo turno falou que é candidato dele para tentar cravar alguma vitória. E a Socorro vinha aparecendo melhor nas pesquisas. Sim, durante todo o primeiro turno, né? Durante o primeiro turno, liderou, é atual prefeita, né? Ela era vice, assumiu o mandato, mas agora há essa mudança, né? O Tião Bocalon passando à frente. Mudança também em Manaus. Vamos conferir a situação na capital do Amazonas. Quem está na frente, às vésperas da votação, Davi Almeida do Avante, tem 60% e Amazonino Mendes, do Podemos, tem 40%. Ele que liderou no primeiro turno. Outro caso de um candidato que liderou, o Amazonino super conhecido, né? Já foi prefeito, já foi governador e agora enfrentando mais uma eleição. Ele que perdeu em 2018, né? O governo do Estado. Tenta agora voltar à prefeitura, mas está enfrentando o Davi Almeida, está com uma certa dificuldade. Lá também a questão da Covid tem sido muito levada em consideração, né? Porque o Amazonino já tem 81 anos, ele não está podendo fazer aquela campanha de rua até para se preservar, por ser da população de risco. E teve debate essa semana e o nível baixou lá, a véspera da... Não só lá, né? Muitas cidades estão tendo esse acirramento dos candidatos ali. Aliás, tem cidades até que abrigam em família. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Vamos agora conferir a situação no Centro-Oeste, começando por Cuiabá. Em Cuiabá, Abílio do Podemos lidera com 54% dos votos. Emanuel Pinheiro, do MDB, vem a seguir com 46%. De Cuiabá para a vizinha ali, Goiânia, capital de Goiás. Maguito Vilela, do MDB, lidera com 63%. Vanderlei Cardoso, do PSD, tem 37%. Vera, Thiago, essa semana a questão da saúde do Maguito veio à tona na campanha. É, e já muito tardiamente, né? É surreal que esteja acontecendo o que está acontecendo na eleição de Goiânia, porque o candidato que lidera as pesquisas está desde 26 de outubro internado aqui em São Paulo, com Covid-19, no Hospital Sírio-Libanês. Ele está entubado há muito tempo. Essa semana teve de se submeter, inclusive, a uma traqueostomia, um procedimento para quem vem de uma entubação muito longa como ele. E o candidato, Vanderlan Cardoso, que é um senador da República, fica apoiado pelo governador do Estado, portanto, não é um desconhecido, não é um outsider, não consegue superá-lo ainda assim. É alguma circunstância muito específica que deve explicar o sucesso da gestão do MDB lá em Goiânia, porque o Iris Rezende, outro veteraníssimo, é o atual prefeito, aliado da vida toda, do Maguito Vilela. Mas, essa semana, né, Tiago, vocês estavam dizendo aqui, veio à tona esse fato e o alerta de que a cidade pode vir a ser governada pelo candidato a vice. E é um vereador, né? Lá na Câmara Municipal, o Rodrigo estava falando mais cedo aqui, virou um assunto ali entre os vereadores, os que apoiam o Vanderlan, os que apoiam o Maguito, sobre como vai ser essa eventual prefeitura dele, né? Lança um pouco de luz sobre quem são os candidatos a vice também. E a gente faz aqui as análises políticas, mas, claro, do ponto de vista humano, a gente manifesta aqui os nossos votos de melhora para o Maguito, né? Vamos agora para a região sul, onde a disputa também tem uma importância política bem grande. Vamos acompanhar a situação em Porto Alegre. Sebastião Melo, do MDB, lidera com 54%. Manuela Dávila, do PCdoB, tem 46%. É, já foi maior também essa diferença. Ela vem dizendo que está numa onda de virada. Algumas pesquisas já mostram ela com percentual acima dessa média aí, ponderada, nos últimos dias, né? Estaria chegando a algo como 48%. Mas é uma eleição muito difícil para ela, justamente porque havia três candidatos de centro, centro-direita, e ela, à esquerda, a tendência é que o eleitorado desses outros candidatos se concentre no Melo e não nela. Ela vem de uma campanha ali de resistência. Resistência, resistência a muitos ataques, resistência a muitas críticas. E acho que ela pegou o embalo de uma certa onda de esquerda desse segundo turno. O Recife, aqui em São Paulo, a esquerda teve uma lufada ali de, ó, a esperança, os jovens de esquerda. Então, acho que ela ganhou um impulso nessa onda. Semana passada, Tiago, a Vera alertou aqui para o efeito da morte daquele rapaz no supermercado e foi lá em Porto Alegre, né? As pesquisas já mostram algum efeito disso na sua avaliação? A pesquisa talvez ainda não, mas com certeza a campanha está usando esse fato, né? A gente viu durante a semana, a gente falou agora há pouco das cidades em que o embate está muito acirrado, Porto Alegre é uma delas. A campanha da Manuela Dávila foi à justiça, conseguiu retirar uma coisa na casa dos 500 mil de notícias falsas ou notícias consideradas falsas pela justiça. E há uma... a Manuela, por exemplo, usou no seu programa eleitoral frases de apoiadores do Sebastião Mello, de pessoas que estão neste campo de apoio ao Sebastião Mello, como o vice-presidente Hamilton Mourão, por exemplo, dizendo que não existe racismo no Brasil e cobrando uma posição do candidato. E aí, o senhor vai se posicionar, né? Qual que é a sua posição em relação a isso? É o seu apoiador. E o Sebastião Mello reclamou disso, de trazer esse assunto, disse que ele nunca foi... sempre defendeu ações de combate ao racismo e que não era certo fazer esse uso. Mas é um assunto que está na campanha, né? Está na sociedade, não só na campanha, né? A campanha reflete o que a sociedade está discutindo. E essa morte brutal lá do cidadão em Porto Alegre, com certeza vai refletir na escolha dos eleitores também. E a eleição lá tem sido vista como uma disputa geracional também, né? Geracional, certamente uma das mais ideologizadas do país. E é incrível que num ano em que a gente saudou o fato de ter tido uma dose menor de fake news, quando a candidata é mulher, não tem jeito. Aí ela é sempre alvo de misoginia, de machismo. Isso, independentemente de eu concordar ou não com os posicionamentos da Emanuela Dávila, com o seu alinhamento ideológico, é inegável que o que se fez contra ela foi uma campanha muito sórdida de ataques misóginos e com muita, muita fake news. Daqui a pouco, revira a volta nas intenções de voto nas capitais. E a disputa no Rio e em São Paulo. A gente volta já. Estamos de volta com o De Olho no Voto, uma parceria da TV Cultura com o Estadão. A gente já falou aqui que a volatilidade do eleitorado pode levar a decisão de voto para o último minuto. Por isso, no domingo, vamos acompanhar o resultado das urnas num programa especial a partir das 5 da tarde. E você, claro, é nosso convidado. E agora vamos seguir com os resultados da Pesquisa das Pesquisas, na região Nordeste. Vamos ver a situação em Aracaju. Em Aracaju, Edivaldo Nogueira, do PDT, tem 62%. Delegada Daniele, do Cidadania, aparece com 38%. De Aracaju para João Pessoa. Cícero Lucena, do PP, tem 55%. Nilvan Ferreira, do MDB, aparece com 45%. E agora vamos para Fortaleza. Fortaleza foi uma das disputas mais emocionantes dessa eleição. Sarto, do PDT, tem 62%. Capitão Wagner, do PROS, tem 38%. Isso mostra que o projeto dos irmãos Ferreira Gomes, Ciro Gomes e seu irmão Cid, ainda tem vigor no Ceará. É diferente, por exemplo, da situação que a gente vai ver em Pernambuco, em que tem uma dúvida sobre se ainda existe lenha para queimar no projeto deixado pelo Eduardo Campos. Outro cacique da mesma natureza ali, que faleceu em 2014, mas cujo legado continuou. Seus aliados estão no poder até hoje, tanto na Prefeitura quanto no governo. Então, depois de um certo desalinhamento entre PT e PDT no primeiro turno, eles se acertaram e agora vai dando a lógica, né? No caso ali do favoritismo de um candidato que tem muitas máquinas trabalhando por si e que tem como ali principal mentor, alguém que tem pretensões na eleição presidencial. Então, não podia se dar o luxo de perder em casa, né? Ciro e Cid puseram, de fato, o prestígio à prova e, pelas pesquisas, estão se dando bem, né, Tiago? Estão se dando bem. Você vê que o Sarto começou, ainda no primeiro turno, com uma taxa de intenção de voto baixa, né? Ele é presidente da Assembleia Legislativa, teve quatro ou cinco mandatos consecutivos lá como deputado estadual. Então, tem um certo conhecimento do eleitor, mas a entrada em campo, né, na campanha dos aliados, né, da família Ferreira Gomes e do grupo ali que está dando suporte a essa candidatura, deu mais intenção de voto ainda para o candidato Sarto. E tem a questão do bolsonarismo também nessa eleição, né? Se, por um lado, você tem este candidato que é apoiado por alguém que tem um projeto nacional, que é o Ciro Gomes, por outro, o capitão Wagner recebeu o apoio do Bolsonaro, em algum momento ele tentou deixar que dizer que aquele apoio não era oficial, que era uma simpatia do presidente, mas acho que colou essa pecha nele de ser o candidato do bolsonarismo. E outro tema muito forte lá nessa eleição é o apoio do candidato capitão Wagner às greves, né, aos motins da polícia militar que ocorreram no começo do ano, que a população ficou ali sem polícia, né, houve um aumento no número de crimes, ele disse que não participou do motim, que só estava lá intercedendo pelos policiais, mas a campanha do outro lado conseguiu mostrar isso, né, Vera? Exatamente. E só para não perder a ocasião, que salto do sato, né? Esse é o nosso trocadilho do programa inteiro, podemos patentear. Vamos seguir agora com a disputa, vamos ver a situação em Maceió, capital de Alagoas. Em Maceió, JHC do PSB lidera com 53%, Alfredo Gaspar de Mendonça do MDB tem 47%. Vamos agora para a capital do Maranhão, São Luís. Em São Luís, Eduardo Braide do Podemos tem 53%, Duarte Júnior do Republicanos aparece com 47%. Esses dois estados têm uma característica em comum, o teste de popularidade dos governadores, e no caso os dois estão atrás aí nas pesquisas, o Renan Filho, que é do MDB, e o governador do Maranhão, Flávio Dino, que colocou vários aliados no primeiro turno, dispersou, pulverizou o seu prestígio e agora tenta fazer com que o candidato Duarte supere o candidato de oposição. Existe uma possibilidade disso acontecer, ele está em crescimento, a pesquisa das pesquisas também não mostra os números mais próximos que já estão, mas são dois casos em que o governador, relativamente bem avaliado, está tendo dificuldades na capital. Vamos agora para Teresina, a capital do Piauí. Doutor Pessoa, do MDB, tem 63% das intenções de voto. Kleber Montezuma, do PSDB, aparece com 37%. E a disputa final no Nordeste, que se mostrou mais acirrada até aqui, na capital de Pernambuco, vamos para Recife. Marília Arraes, do PT, e João Campos, do PSB, estão empatados com 50%. O Natal na família promete, Vera. É, essa você não passa para o Tiago primeiro, né? Ele que aposta, eu não vou apostar em nada, porque aí o que tem é uma diferença mesmo de institutos. Tem institutos que mostram um e outros que mostram a outra na frente. Uma briga que vem desde 2013. A origem dessa briga era o comando da juventude do PSB entre os primos. Marília Arraes perdeu para João Campos, saiu do partido, foi para o PT. A morte do Eduardo Campos só acirrou a confusão na família e vieram outros braços da família brigar. E Marília, que na verdade eu tinha uma informação equivocada, ela não é prima em primeiro grau do João. Ela é filha do tio do Eduardo Campos. Portanto, o seu pai Marcos Arraes é irmão da mãe do Eduardo Campos. Então, eles são primos em segundo grau, mas são da mesma geração. E uma briga que vem há bastante tempo e que ganhou conotações mais sérias agora, ela acusando o primo de machista. Então, a coisa ficou bem feia. Esse Natal não vai ser legal, não. A campanha está muito dura lá. É isso que eu ia falar, Rodrigo. A gente estava falando aqui das campanhas que se acirraram, ainda mais quando você tem ali uma situação de empate ou proximidade nas pesquisas. Essa semana, a Marília, uma das reclamações ali da campanha, foi com relação a uns panfletos apócrifos lá, que não tem assinatura, que diziam que a Marília é uma candidata anticristã. Então, foi distribuído nas igrejas ali, de olho no voto evangélico. E foi uma das coisas que a campanha denunciou à justiça eleitoral. Como não tem nome no panfleto, a justiça não tem como falar que foi feita pela campanha do João Campos. Mas o que a justiça decidiu neste caso? O João Campos foi beneficiado. Portanto, cabe a ele retirar de circulação esse tipo de material. Mas há também reclamações da outra parte. A campanha do PSB também reclama de ataques feitos pelo PT e aliados da Marília. E, aliás, os aliados da Marília são muitos, né, Vera? Até o candidato derrotado Mendonça Filho manifestou apoio a ela. Exato. Aliás, o que eu queria aproveitar, que a gente está falando do Recife, porque Recife é uma das capitais que interferem no xadrez político nacional, qual vai ser o rescaldo dessa disputa, que até então era em Campos Unidos, para 2022, Vera e Tiago? Tem bastante. A vitória eventual da Marília Reis não é necessariamente uma vitória do PT. E esse pessoal todo que sentou na janelinha agora no segundo turno também não tem nada a ver. Ela foi candidata à revelia da direção do PT pernambucano, que é ocupada pelo senador Humberto Costa. Então, se for, é uma vitória pessoal dela. Que, claro, o PT vai tentar capitalizar e tudo mais. O Lula apareceu, fez campanha com ela, mas não era esse o projeto inicial. E isso turva algumas tentativas de união da esquerda. PSB e PT já vêm afastados aí algumas eleições. Deve dificultar um pouco o caminho. O PDT do Ciro está com ele, está com o João Campos. Então, a gente deve ter aí uma dificuldade a mais de alinhamento da esquerda em razão dessa disputa. Vamos agora para o Sudeste. Vamos acompanhar a disputa na capital do Espírito Santo, em Vitória. Delegado Pasolini, do Republicanos, lidera com 53%. João Coser, do PT, aparece a seguir com 47%. A gente está naquela margem que o Lavarida falou no primeiro bloco dos seis pontos. Ainda não é confortável. Não é uma margem confortável. Vamos para o Rio de Janeiro. Primeiro, como será que está a disputa à véspera da votação na capital fluminense? Eduardo Paes, do Democratas, lidera com 68%. Marcelo Crivella, do Republicanos, aparece segundo o atual prefeito, com 32%. Aí sim, uma disputa bem confortável. Bem confortável. O Eduardo Paes não ampliou muito na última semana a margem, porque o Crivella entrou com aquele desespero de que a gente vem falando há algum tempo. E a máquina da Igreja Universal está pesada na campanha. Então, essa resiliênciazinha que ele mostra é ali em razão de um trabalho muito, muito intensivo de pastores, das igrejas e da máquina da prefeitura. Mas que parece ter um teto, né? É. Parece ter chegado ao teto do Crivella, que tem uma rejeição altíssima. Queria só colocar uma questão, porque ontem o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, colocou os pés nessa campanha, manifestamente, em favor do Crivella, é o candidato que ele apoia, mas trazendo para si boatos que aparecem às vésperas da eleição. Aliás, boatos com acusações no Rio de Janeiro de questões, inclusive, criminais, de pedofilia. Questões que o eleitor já tem repudiado nas urnas no primeiro turno. O presidente demonstra também que não tem muitos limites. Ele já tinha feito acusações semelhantes a outros candidatos no primeiro turno, faz isso agora. Ele não usou o termo pedofilia, mas disse que o Eduardo Paes, se vencer, vai colocar o PSOL na educação com coisas estranhas, né? Deu uma insinuada nesse sentido, porque é essa acusação que corre ali na boataria do Rio de Janeiro. Lamentável o presidente da República fazer esse tipo de coisa. É, e só para deixar bem claro aqui o que eu pontuei, eu não disse que o presidente colocou a questão da pedofilia, mas que essa questão foi citada no Rio de Janeiro. E o presidente trouxe para a live dele, semanal, essa questão que estava colocada lá no Rio. E vamos agora conferir a situação em São Paulo, a maior cidade do país. Bruno Covas, o atual prefeito do PSDB, lidera com 54%. Guilherme Boulos, do PSOL, vem a seguir com 46%. Temos uma disputa aberta? Certamente. Está uma situação ali que o Bruno Covas tem uma vantagem numérica ainda, né? As pesquisas mostram isso. Agora, o que a gente viu nessa semana, em que a gente teve até mais pesquisas sendo divulgadas, né? Você vê uma curva tímida, porém descendente do Bruno Covas, dentro da margem de erro, e uma curva também tímida, porém ascendente do Guilherme Boulos. Ainda não o suficiente para fazer aquele X, né, Vera, que a gente fala. Exato, e não se sabe se haverá tempo, né? Porque ela não tem nem a inclinação do X e a gente não tem o tempo suficiente para o X. Mas o fato é que o Boulos fez uma campanha muito bem sucedida no campo do discurso, nesse segundo turno. Uma campanha voltada para essa coisa da esperança, conquistar corações e mentes, uma campanha com muito vigor de rua, vigor junto à juventude, um uso muito eficaz, muito inteligente das redes sociais. E o prefeito parece ter feito uma campanha ainda de manutenção do primeiro turno, que era uma campanha baseada na sua experiência, no fato de ter sido bem sucedido no combate à Covid-19. Acontece que a gente vive um aumento de casos e um temor de que esse aumento de casos vai explodir depois da eleição. Acho que ele não foi suficientemente eficiente para se contrapor a isso, e nem para se contrapor a algo que também pegou muito forte no segundo turno, que foram os problemas ligados ao seu vice, o vereador Ricardo Nunes. Então, esses foram os principais calcanhares de Aquiles, da candidatura do Bruno Covas, que acho que não entendeu que precisaria crescer no eleitorado jovem. Ele também é um jovem, ele é alguém que demonstrou ali uma vitória pessoal no combate à doença. Ele tinha como fazer uma campanha mais emocional e de atração dos jovens. Preferiu não fazê-lo, ficou na campanha muito racional. E na defensiva, em relação a esse caso do vice, uma campanha na defensiva, tanto na pandemia como no vice, não é uma campanha também confortável. Ele tem ainda uma margem muito grande, tem a máquina a seu favor, tem muitos partidos trabalhando por ele numa disputa territorializada, como é a de São Paulo. Isso faz muita diferença, você ter máquina nas regiões das cidades e ter grandes puxadores de votos nessas regiões. Então, eu acredito que o prefeito, tudo mais constante, ainda é o grande favorito para domingo. Mas o Guilherme Boulos sai gigante dessa eleição, qualquer que seja o resultado. Se torna um nome nacional, projeta um partido que é minúsculo, que é o PSOL, e mostra um jeito novo de fazer campanha com uma mudança de discurso, para além daquele lulopetismo surrado, de ficar martelando o fato de que foi golpe 2016, de que o Lula foi preso injustamente, ele simplesmente escanteou esse assunto, falou não quero tratar desse assunto, fez uma campanha propositiva voltada para São Paulo, com muitas dúvidas quanto a se cabe no orçamento tudo o que ele está propondo, mas o fato é que ele inventou um jeito novo de a esquerda se comunicar, que certamente vai servir de exemplo para partidos e candidatos de esquerda em 2022. E sai muito maior do que entrou. Eu queria ressaltar um aspecto aqui que me chamou a atenção em tempos de fake news, depois da campanha ácida que tivemos em 2018. Não sei se vocês concordam, mas a gente que está um pouco mais próximo ali dos bastidores, nós tivemos em São Paulo, ao contrário de outras capitais, como a gente viu aqui, uma campanha muito civilizada. Ou estou errado? Fiquei à vontade para discordar. É, os candidatos tentam passar essa ideia também, né? Você vê que nos encontros públicos, assim, nos debates, acho que até aqui no Roda Viva, né, Vera? Eles tentam manter esse discurso, de que vão fazer uma campanha aqui. Obviamente que quando você está numa disputa entre duas pessoas, é natural que alguns, em algum momento, você extrapole ou frise muito um ponto ali da pessoa. Mas isso, Tiago, desculpa te interromper, a Vera chamou a atenção disso no pós-Roda Viva que a TV Cultura exibiu nas redes sociais. Exato, tudo ainda dentro da política. Essa semana, eles intensificaram um pouco, puseram uma pimentinha aí nesse teatro. O Bruno Covas intensificando o fato do Boulos ser partidário de ditaduras como de Cuba e da Venezuela, coisa que ele ainda não tinha feito. E o Boulos pegando muito no pé do PSDB por ter abandonado a prefeitura duas vezes e também do vice do Covas. Mas tudo ainda acima da linha da cintura, eu diria, Tiago. Dentro do esperado, né? E aí eu queria voltar para um tema que a gente começou aqui no programa, que era a questão da abstenção. A Vera falou sobre a vantagem que o candidato Guilherme Boulos tem no eleitorado jovem e a vantagem que o Bruno Covas tem no eleitorado mais velho. Isso pode ser uma questão importante na eleição, porque esse eleitorado mais velho é quem pode deixar de votar por preocupações relacionadas à Covid. O eleitorado jovem deve ir votar, né? O que a gente vê na pesquisa é que tem quase 80% do eleitorado de cada um dos candidatos está disposto a ir e não quer mudar o voto. Tem 15% que ainda pode mudar. O que será que tem nesses dois dias, né? O que o candidato pode fazer nos dois dias para fazer alguém mudar de ideia? A gente vai ver, tem um debate pela frente e tem as últimas pesquisas do sábado. Exato. O debate a que eles estão se referindo é o debate da TV Globo que acontece nesta sexta. A consolidação da democracia passa pelo direito que nós, eleitores, temos de escolher nossos governantes. Por isso, no próximo domingo, se você mora em uma das 57 cidades onde haverá segundo turno, vote com consciência. Está em jogo o futuro da sua comunidade. Esta é a última edição regular do De Olho no Voto 2020. Eu quero agradecer a Vera e ao Tiago pela parceria e, principalmente, a você pela audiência. E não se esqueça, domingo às 5 da tarde, temos um novo encontro numa edição especial com a apuração dos votos e as análises do nosso time de comentaristas. Então, até lá. Assista agora ao Jornal da Cultura. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri